Ah, que goleiro, um bom escritor. Mas o cara faz contra mesmo. Ele tá pedindo pênalti. Não vi pênalti. Antes que vi o pênalti aqui, o pessoal da Gremont. Vira o pênalti? É, eu não vi pênalti. Hoje na entrevista. Calma, vem marcado. Que pênalti, Paulo? Não, ele tá dizendo, eu não vi. Quem tem pênalti? Os teus colegas tem ganhado.